...para a greve que ocorrerá ainda este ano de 2016. Durante a tarde nós teremos a presença de advogados e do GESI fazendo uma análise da economia e a parte jurídica que envolve a Transpetro. E amanhã nós teremos a elaboração de uma carta compromisso. Você que ainda não veio aqui, né, você paga um tempo para poder dar sua colaboração. Nós temos representantes de todos os estados dando suas colaborações. E você que é aqui em Salvador, na Bahia, pode também vir, ainda dá tempo. Venha, dê a sua participação e a sua colaboração. Vamos construir junto essa luta em defesa da Transpetro, da Petrobras e do Brasil.